Esse é o Ancapsule e nós vamos falar do fracasso retumbante da Lei Rider, que é a lei que protegia, protegia, entre aspas, os entregadores lá na Espanha para evitar que eles fossem explorados pelo Uber Eats e pela Glovo, que são as empresas de entrega lá, seria o equivalente do iFood aqui do Brasil, né? E essa lei, meu amigo, no final das contas, adivinha, acabou reduzindo o ganho desses trabalhadores. Eles antes tiravam 2 mil euros por mês antes da lei, agora tiram no máximo mil euros por mês. Isso serve de alerta para o pessoal que fica achando lindo. Não, deixa o governo regulamentar, eu quero meus direitos, eu quero CLT na entrega. É, vamos ganhar dinheiro com CLT na entrega. Olha o que aconteceu lá na Espanha. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Eder Senna e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o que aconteceu lá na Espanha? Vocês sabem, a Espanha tem um governo socialista que conseguiu. O governo passado, está até acabando agora, agora tem uma eleição nova lá, está uma confusão danada. Mas o governo passado era um governo socialista muito forte. Implementou todas aquelas leis que o Lula está falando de implementar aqui no Brasil. Uma das coisas que eles falam é justamente combater o subemprego, que eles chamam. Que é o emprego de aplicativo, esse tipo de coisa. Que eu já falei pra vocês, isso não existe. Se a pessoa está trabalhando ali, é porque ela está satisfeita. Se ela não está satisfeita com esse tipo de trabalho, todo trabalho é meio ruim, cara. Não tem trabalho bom. Se fosse bom, você fazia sem ninguém pagar você, pô. Eles te pagam justamente porque é uma coisa que você tem que fazer. Então, trabalho é isso aí, não tem jeito. É uma coisa ruim que você faz pra ganhar um dinheiro no final das contas, né? Todo trabalho tem o seu lado ruim, né? E tem o seu lado bom também. A grande vantagem de trabalhar com o aplicativo é justamente você poder fazer o seu tempo, poder fazer o quanto de trabalho que você quiser. Um dia que você não queira trabalhar, você não trabalha. Então, tem essa flexibilidade que você não tem no emprego tipo CLT, né? Só que, justamente como eu expliquei pra vocês, isso é muito ruim pra esquerda. Porque a esquerda sempre adorou bater no peito e falar desse negócio. Não, porque nós protegemos os trabalhadores e a CLT e os direitos e coisa e tal. E o que eles começam a perceber é que justamente com esse monte de trabalho de aplicativo, muita gente, muito trabalhador no Brasil começou a perceber a roubada que é a CLT, a roubada que é esse negócio de ter carteira assinada. É caro pra cacete, ganha-se pouco dinheiro e benefício mesmo que a pessoa tem é muito pouca coisa. Ah, mas tem o benefício do décimo terceiro salário e coisa e tal. É, mas aí o salário é achatado justamente porque tem que pagar esse a mais no décimo terceiro. Ah, mas tem benefício de férias. Beleza, o salário é achatado também pra pagar o benefício de férias. É sempre assim. Não tem jeito, as empresas têm que ganhar dinheiro, elas não têm outra alternativa. Então, no final das contas, a CLT não protege ninguém de nada. Ao contrário, é um monte de imposto que só ajuda o governo. Mas é bom ter uns casos desses, né? O que aconteceu lá na Espanha? Eles obrigaram as empresas a contratar os entregadores. Não tinha mais aplicativo e coisa e tal. Então, todo mundo agora CLT, todo mundo carteirinha assinada. Não é a mesma coisa, não é exatamente igual a CLT do Brasil, tá? Tem, é diferente, mas tem que pagar imposto de previdência social, tem que pagar um monte de coisa e coisa e tal. E ficou todo mundo, agora todo mundo protegido. E aí, o que aconteceu? O que antes eles faziam, 2 mil euros por mês. 2 mil euros é uma boa grana, 10 mil reais por mês. Cara, se você trabalhar direitinho com entrega aqui no Brasil, trabalhar direitinho pro aplicativo, você consegue puxar uma grana boa, cara. Dependendo do lugar que você esteja, se você consegue trabalhar bem, você consegue tirar um bom dinheiro. Lá na Espanha é melhor ainda. Europa, o pessoal ganha bem, né? Mas, enfim, eles conseguiam tirar 2 mil euros por mês, agora é muito difícil chegar a mil. Aí, viu? Parabéns, todo mundo seguro, todo mundo com todos os seus direitos, e agora ganha uma merreca por mês. É isso que acontece toda vez que você tenta inventar, que o governo tenta proteger trabalhador. Gente, governo não resolve problema nenhum. Ah, mas eu não gosto porque o meu empregador aqui, eles mandam entregar as coisas, eu não gosto de onde é que eu tenho que entregar e coisa e tal. Beleza, vai trabalhar de outra coisa, compra um carro e vai ser Uber, ou aluga um carro e vai ser Uber, ou, sei lá, procura um outro emprego. Cara, achar que governo, ou sindicato, sindicato é a mesma coisa, a mesma porcaria, achar que esse tipo de gente vai resolver algum problema, não vai, eles resolvem o problema deles, eles querem correr atrás do problema deles. O governo de esquerda quer esse tipo de coisa exatamente porque muitas pessoas estão começando a experimentar o trabalho livre da CLT e estão vendo que é bom. Isso é ruim pra esquerda, a esquerda fica sem argumento. hoje a esquerda fala que não que tem que empregar, que não sei o que lá, mas as pessoas começam a experimentar na prática, o que todo mundo já sabe, na verdade, porque o que eu falo pra vocês, aqui no Brasil, todo mundo que ganha mais um pouquinho, diretores de empresa, o próprio William Bonner, a Renata Machado, o pessoal que ganha bem no Brasil, ninguém trabalha CLT, ninguém é maluco de trabalhar CLT, porque a quantidade de imposto que tem ali é insana. então o pessoal, todo mundo trabalha PJ, trabalha exatamente da forma informal, no final das contas. Isso sempre foi bom pra todo mundo. Só que o pessoal mais pobre fica naquela, mas eu fico desprotegido, eu quero ter a CLT direitinho, coisa e tal. E aí, justamente o pessoal mais pobre agora experimenta esse tipo de emprego, de entregar, trabalhar por aplicativo, ou trabalhar como Uber, ou trabalhar dessa forma, e vê que é muito melhor. CLT não dá estabilidade nenhuma, no momento que tiver que te demitir, vai te demitir do mesmo jeito. Não tem estabilidade nenhuma, não tem proteção nenhuma pra trabalhador. A CLT é só um monte de imposto que você paga pro governo. Só piora tudo, né? Então isso daqui, a gente já fez vários vídeos sobre essa lei Heider, ou lei Heider, lá na Espanha, e falamos, explicamos os problemas, teve disputa jurídica, teve empresa de entrega que saiu do mercado, e coisa e tal, mas no final, o que eles fizeram aqui foi justamente ver o que aconteceu na prática? Fizeram uma pesquisa. Primeiro que a maior parte das pessoas parou de trabalhar com entrega, simplesmente não valia mais a pena, o pessoal parou. Os que ficaram estão ganhando 60% a mês, a menos do que antes, justamente porque agora eles têm que fazer um ciclo de CLT certinho, todo com emprego, e coisa e tal, com toda a formalização. A Globo, Uber Eats e Just Eat eram as maiores que tinham lá na Espanha. A Deliveroo, que também existia lá, foi embora, e, enfim, no final das contas, não melhorou em nada as condições de trabalho, continuam trabalhando do mesmo jeito, mas gerou um monte de processos judiciais, um monte de gente entrando na justiça, e o rendimento de todo mundo lá, ó, caiu, né? Pois é, é isso que dá. Governo só atrapalha. Governo e sindicato, tá? Sindicato, é direito das pessoas se organizarem em sindicato? É lógico que é. Mas toma cuidado, porque a maior parte das vezes o sindicato vê só o interesse do sindicato. Tá cagando para o interesse do trabalhador, no final das contas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. para saber as condições sobre o nosso projeto. Música 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 Música